Eu tenho um monte de coisa contra você, seu rapaz Eu tenho um monte de coisa contra você, seu rapaz Eu tenho um monte de coisa contra você, seu rapaz Eu tenho um monte de coisa contra você, seu rapaz Babaca? 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 Babaca sim Eu sou babaca Eu sou babaca Tira a mão de mim Tira a mão de mim Não gosta do cara não Gosta no cara não Não me encosta no cara não Eu tenho um monte de coisa contra você, seu rapaz de cocaína que eu sei Tira a mão de mim todo mundo Tira a mão de mim Tira a mão porra Tira a mão Tira a mão Você é louco Você é louco Você é louco Se encheira Eu vou ter uma chance Eu vou lhe processar Eu vou lhe processar Eu vou lhe processar O que você quer? O que você quer? Tira a mão de mim! Não vai te chutar! 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 Você vai ser processado e vai se fuder! Você sabe que sua família é de vagabundo! Tá preso! Tá preso! Tá preso!